Secretário de Estado de Proteção Civil distribui sasã emergência para a vítima afetada do desastre natural em Atos Ida, Rua Nuluras, em Lima, e o município de Uliquiçã. Secretário de Estado de Proteção Civil, Domingos Mariano Reis Ateta, em governo, a obrigação atua a apoio à emergência para a vítima de cirurgia em verificação, molo que apoia o material de recuperação. Não, no governo constitucional, na parte, atua a solidariedade para a vítima de cirurgia em verificação, baseado no Decreto-Lei nº 7.2021, que atua a autoridade de proteção civil e a responsabilidade atua a apoio à emergência, não apoio à recuperação. Hoje, atua a apoio à emergência. Estamos aí, vamos lá, com a gente tem um estrago, Um, vamos lá, com umaérieur de sicher раза. Nós ovalamos até testar o ensino przetiro, e nós vamos lá, com cumpments de urgencia e artes alltid Em? Então, nós vamos lá, com os testigos e artesndeis, Então, o governo do you know as responsabilidades de proteção civil, que agora, estamos lá. E estamos lá, com vocês, vamos lá, vocês, nós aqui, se sessos têm um apoio à emergência, Cuidado aí, primeiro pode! Eu também, como a gente oc fingerou a emergência. Nós vamos lá, o problema de Kevão e da janela, Secretaria de Autoridade do município, Likisazito, Antônio de Oliveira, o subvítimo afetado Cira, pangueira sim o material de recuperação, o Belefão, mas utiliza a necessidade diária. O Belefão, mas utiliza a necessidade de recuperação e construção, a necessidade de recuperação, a necessidade de recuperação, a necessidade de recuperação, a necessidade de recuperação. Se você conseguir isso, você conseguir isso. Isso agora é o que você quer dizer. A vítima de 80 de julio de Santos de Jesus, a ser uma mulher que já mora em estraga, e a lorada de Ressentolo, a ser uma mulher que agradece. A autoridade de protesão civil, ele tem que verificar a ser uma mulher que já mora em. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL